Eu não tinha conhecimento do pedido do mesmo tema pela comissão que V. Exª preside, portanto tenho conhecimento de outras informações que o senhor já tinha solicitado junto ao Poder Executivo Estadual, na qual também nós vamos analisar, mas quero dizer que tantos deputados que assinaram e aqueles que ainda não assinaram, não sei se foram convidados para assinar ou talvez tenham uma posição contrária de assinar ou não a CPI, eu vejo que é uma situação que nos preocupa, porque a gente está falando de praticamente 800 milhões de reais. Não tem nada, nada que governo nenhum na história do Estado de Rondônia possa fazer de tão importante para Porto Velho, em sentido macro da palavra, na questão de uma obra gigantesca, tanto quanto esta obra de saneamento básico e distribuição de água tratada. Por isso que eu assinei, porque corre na mídia estadual, e é o que nós temos conhecimento por enquanto, que tem duas situações. A primeira, que se perdeu o recurso porque não tinha um projeto adequado, não tinha um projeto adequado e venceu-se o prazo. Isto é grave. Grave por quê? Porque o próprio Poder Executivo encaminhou um projeto a esta Casa, solicitando que a Assembleia autorizasse a contratação de dezenas de servidores, inclusive super bem remunerados, para que montasse uma equipe técnica para adequar a esse projeto. Tem também que muitos servidores foram cedidos de outros setores do governo, para também apurar algumas irregularidades na CAERD. Esse é o primeiro fato. E nós autorizamos a contratação desses técnicos, e para agravar mais a situação, diz que a grande maioria desses cargos estão sendo usados por indicação de agentes políticos. E isso é muito grave também. Isso é muito grave também, porque não é possível a irresponsabilidade de alguns gestores de deixar com que a população de Porto Velho seja desassistida com água tratada e saneamento básico por um ato irresponsável. É o primeiro fato que se noticia pela mídia estadual. O segundo, deputado Folador e deputado Ezequiel, é que o recurso foi perdido porque nas planilhas de custo da contratação da obra, a obra foi superfaturada em torno de 200%. Em torno de 200%. Imagina 800 milhões de reais se teve um superfaturamento de 200%. Seria o fim dos tempos. Então, de fato, nós temos que apurar. A forma de apurar, uma proposta é a proposta exposta pelo deputado Jesuíno, que é através das comissões pertinentes. Outra proposta é apresentada pelo deputado Anderson, com uma pré-reagotiva de mandato parlamentar, que é a implantação de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o caminho que vai se seguir para apurar essas denúncias, eu ainda não sei qual será. Mas que, de fato, essas denúncias precisam ser apuradas, precisam sim. E vocês, tanto o deputado Jesuíno quanto o deputado Anderson, podem contar com o meu apoio. Presidente, eu queria continuar até...